Adélio, esse tourão premiadíssimo, já está no conforto do estande da fazenda que representa. Cama fofa, água e comida frescas e essa tranquilidade para ser admirado do dia 5 a 14 de agosto. É tempo de exposição agropecuária de Goiás. A genética dele e de diversos outros animais pode ser adquirida sem leilão. Esse ano o esquema de vendas é como se fosse num shopping. Essa venda direta, que nós chamamos de shopping, né? O cidadão vem, olha, agrada, negocia e leva. A programação não terá grandes shows para que o evento seja acessível a todos os públicos. A questão dos shows é o preço. O preço é muito caro e a estrutura é muito cara. E aí a SGPA, como é uma entidade privada, ela teria que passar isso para o público. Então nós trabalharíamos com ingressos de 300, 400 reais, que é o que está sendo praticado nesses festivais aí, nesses shows que nós estamos vendo todos os finais de semana em Goiânia. Então não é o intuito nosso. Além das atrações tradicionais, esse ano a Pecuária de Goiânia também tem um estande voltado para a segurança rural. A intenção é aproximar a Polícia Civil do produtor rural, que também vai ser orientado a ter estratégias para dificultar os crimes no campo. Hoje no estado de Goiás nós temos 19 unidades que tratam da repressão aos crimes rurais. Então existe a delegacia que fica em Goiânia com atribuição para os crimes de repercussão no estado todo, mas nós conseguimos descentralizar isso, levando o nosso policial civil nessas cidades estratégicas. A visitação no Parque de Exposições já começa nesta sexta-feira. São vários restaurantes que estão nos últimos ajustes, boates para shows internos, claro, muitos espaços para outros animais e programação para criança. Nós temos a mini fazendinha, onde as crianças vão acompanhar aquilo ali de perto, nós teremos vacas, mini vacas, mini cabrito, pôneis, e ali ele vai ter o contato com os animais e ver a realidade do produtor rural, pela via que o leite não vem da caixinha e a carne não vem do açougue. A entrada é de graça, de segunda a quinta-feira. Na sexta custa 10 reais ou 1 kg de alimento não perecível. Sábado e domingo, 20 inteira e 10h à meia.